Tá preparada? Tô. Ah... E aí? O que vai sair, né? O resultado vai dar. Vamos fazer o seguinte. É agora, é tudo ou nada. A senhora vai ficar sabendo agora se essa menina se afastou porque ela tava decepcionada e frustrada com as traições do seu filho ou se ela se afastou porque tinha certeza que o seu filho não era o pai da criança. Preparada? Tô. Luzia, a dona Francisca é ou não é a avó dessa menina? De acordo com a análise de 23 loces autossópticos e 12 loces do cromossomo X conclui-se que o suposto pai ausente Francisco Chayardson da Silva e Silva não pode ser considerado o pai biológico da filha investigante Vitória Valentina de Souza. A senhora não é a avó da criança. Nossa senhora, que decepção, hein? A Luzia vai te passar o resultado. É um documento científico, né Luzia? Sim. Então, essa menina, ela mentiu. É aquilo que eu falei. Ou ela se afastou do seu filho porque ela sabia que ele não era o pai, né Luzia? Tinha dúvida, né? Tinha dúvida. Com certeza. Ou então ela se afastou porque gostava muito e se decepcionou com as traições. Então, a senhora não é a avó da criança. O seu filho não é pai dessa menina, infelizmente. Assim, como a senhora falou que cria, praticamente cria, né? Ajuda a criar e tem todo um amor. Eu quero deixar bem claro. Esse é um exame técnico. Onde ele fala realmente que a senhora não tem nenhum vínculo genético. mais existe o vínculo genético. Do coração. Claro. É, o fato da senhora não ser avó biológica, né? Não impede a senhora de ter um amor, ter um carinho, né? Por essa criança. Isso. É. Tá decepcionada? Um pouco, ó. Olha pra aquela câmera ali, ó. Câmera 2. Quer falar alguma coisa pra mãe da criança? Não, ela que se toca lá por ela mesma. Tem mentido, né? Agora acabou. Acabou. Assim, acabou não. Por causa que a criança não tem culpa, né? Se ela quiser ainda mandar a menina pra passar o final de semana comigo, eu espero. Mas a senhora não esperava esse resultado? Esperava, não. Porque o objetivo, pelo que eu percebi da senhora, a senhora queria apenas um documento para registrar, pra colocar o nome do seu filho na criança, né? É. A senhora não imaginava que fosse dar negativo. Não ia achar nada. Deve ser que ia dar positivo. Infelizmente, né? Infelizmente. A dona Francisca, muito obrigado, né? O documento tá com a senhora. A senhora não é avó biológica, mas como a Luzia falou, a senhora pode ser avó afetiva, né? Da mesma forma que pai não é quem faz, é quem cria. É quem cria, justamente. A senhora também pode, se a senhora quiser aproximar dessa criança, né? Quanto a mãe, se essa mãe tiver um companheiro que ela suspeita que seja o pai, a gente faz também o exame, né, Luzia? Sim, é porque a criança não pode ficar prejudicada, né? Não pode ficar sem nome de pai na certidão. A dona Francisca, muito obrigado pra senhora. Um abraço. Luzia, obrigado aqui pela participação. Obrigada, Lari. Muito obrigado. Muito obrigado.